E eu sou nutricionista, trabalho com nutrição há mais de 20 anos aqui no Brasil. O veganismo me levou a olhar a nutrição de uma forma totalmente diferente daquilo que é praticado. Olhar os impactos das escolhas, não só na saúde, em tudo. Primeira pergunta, quando você fala que você é vegano, isso eu, como todos os meus pacientes, meus amigos, as pessoas veganas que eu convivo, é, nossa, mas e as proteínas, né? Sim. Primeiro que eu tenho que dizer que nós aqui do Ocidente, né, pensando em América, Brasil, Estados Unidos, que praticamos a dieta ocidental, nós consumimos muito mais proteínas do que nós deveríamos consumir. Sim. Então a gente tem uma cultura de excessos. Quando você deixa de comer proteínas animais, você não está provocando carência. Muito pelo contrário, você está tirando esses excessos da sua vida, que são as causas das doenças crônicas, que são as causas de morte das pessoas do mundo. Hoje, as maiores causas de morte das pessoas do mundo são doenças cardiovasculares, o diabetes e o câncer. Sim. Que são provocados pelos excessos, principalmente da alimentação, dos químicos que a gente está envolvido. Sim. Então quando você pensa que o modelo alimentar que todo mundo acha normal, ele é excessivo, quando você tira a parte dele e você valoriza aquilo que é a base da alimentação, que é comer os grãos, que é comer os leguminosos, os feijões, lentilha, ervilha, o grão de bico, comer os cereais, as raízes, comer mais plantas, vegetais, folhas, legumes, comer frutas, comer sementes, comer castanhas, que é a base da alimentação plant-based, que é a alimentação vegana, você automaticamente, sem nenhum esforço, atinge seus níveis de proteína, porque todo alimento vegetal tem proteína. Sim. Cada alimento que você põe no prato, colabora com um pouquinho de proteína. Entendi. E essa refeição se torna adequada e balanceada. Sim. Ao longo do seu dia, cada alimento que você consome vegetal vai te entregar um pouco de proteína. Chegou no final do dia, você chega facilmente naquilo que você precisa. Quando você põe os alimentos de origem animal, as carnes, quando você coloca as laticínios, quando você coloca o ovo, você está colocando a mais do que você precisa. Sim. Então, é mudar a cabeça. Quando a gente tira a proteína animal, as pessoas pensam, nossa, mas não vai ter proteína. Não. Todos os animais que nós, seres humanos, consumimos hoje, que estão no nosso prato, eles são animais herbívoros. Todas as proteínas que eles têm, eles tiraram das plantas. Sim. Então, se a gente tirar o animal da história e formos direto às plantas, porque nós somos tão animal, animais, quantos animais que a gente come, a gente vai no caminho certo. Então, não existe essa de que não existe proteína no reino vegetal. Pelo contrário, você já viu o tamanho de uma vaca? O que ela come? Nós, seres humanos, não comemos animais carnívoros. Alguém tem que ter um hábito alimentar todos os dias, comer uma onça. Não temos. Alguns exoticamente comem, mas eu quero dizer, não é o que a gente come. Então, todas as proteínas que vêm para a gente através dos animais são produzidas pelas plantas. Os animais são acumuladores. Então, a gente pode ir direto na planta e comer a quantidade correta através dela. Sim. Então, é um grande mito que existe uma indústria bilionária por trás de tudo isso que te induz a comer proteínas animais. Isso induz os nutricionistas, os médicos a falar sobre isso. Sim. E é isso que a gente tem que mudar. É um grande paradigma e grandes equívocos que sempre foram colocados na nossa cabeça de que a gente precisa de certas coisas que a gente não precisa. Sim. E é claro que essa mudança, gente, para o vegetarianismo tem que ser muito consciente, tem que ser qualitativa. Mesmo ter cheio de pessoas onívoras que comem de tudo e que comem muito mal estão doentes por isso. Então, não é o fato só de tirar os alimentos de origem animal que está tudo bem. Você tem que valorizar os vegetais, tem que comer alimento íntegro, integral. Tem que comer mais frutas, verduras, legumes, sementes, castanhas. Tem que ter uma alimentação baseada em plantas. Não é comer alimento refinado. Porque se você comer arroz com batata frita e Coca-Cola, você é vegano. E não é isso que traz saúde. O que traz saúde é a alimentação básica. É a alimentação baseada em plantas. As cores no seu prato. Cada cor representa um mix de nutrientes importantes e essenciais para a nossa saúde. Se você não precisa ficar fazendo conta, come um pouco de cada grupo alimentar em cada refeição que você vai ter. Fibra suficiente, mais que o suficiente, proteínas, ômega 3, ferro, cálcio e todo o leque de alimentos. O único nutriente que o vegano, moderno, tem que prestar atenção é a vitamina B12, que infelizmente ela não está presente hoje na alimentação nossa vegetal. Porque a B12 está no solo, produzida, sintetizada por bactérias. Nós vivemos um sistema alimentar muito higienizado. Nós lavamos os alimentos, descascamos os alimentos e a B12 estaria no contato desse alimento com o solo. Você já viu algum animal na natureza esterilizar o capim para comer? Ou descascar a cenoura? Come inteira, com a terra. E ali está a B12. Então se nós fôssemos seres humanos que vivêssemos como macacos nós não precisaríamos suplementar a B12 e sermos veganos felizes. Num ambiente estéreo como é o nosso hoje possivelmente um vegano precisa suplementar essa B12. O que o onívoro consome através da proteína animal que foi o que o bicho comeu, o animal comeu ao comer plantas. Sim. Então vamos lá direto para a planta. Exatamente. Mas só que se a gente lavar e esterilizar acaba perdendo. Então muitas vezes tem que olhar um pouquinho e talvez suplementar o que não tem nenhuma dificuldade. 50% da população mundial hoje tem deficiência de B12 e não são veganos. Bem que eu queria que 50% da população mundial fosse vegano. Então é uma questão de carência mundial que a gente está vivendo e vegano tem que ter um olhar um pouco mais atento a isso. Só o restante a gente tem em abundância nos vegetais. Tudo que a gente precisa. E é uma pena o ser humano não olhar para o solo, para os alimentos tão naturais, ficar olhando só para aquela coisa gostosa, processada, que todo mundo acha que é comida e não é.